É muito importante a pesquisa, é muito importante estudar e é muito importante que todos possam ter respeito, principalmente com as decisões da nossa Procuradoria, que a Procuradoria é quem resguarda todos nós. E neste momento, tendo como posicionamento estes que eu aqui acabei de repassar, suspendo os trabalhos para que a ata seja feita e logo após a sessão estará encerrada. Sessão suspensa e convido o Diretor de Secretaria, juntamente com o Procurador e o Primeiro Secretário, para que seja feita a ata e logo em seguida lermos, aprovarmos e finalizarmos esta sessão. Sessão suspensa. Olha, neste momento, discussão aqui no Plenário 23 de Maio, onde as pessoas que aqui estavam adentraram, né, a ala que é destinada aos vereadores, um certo desentendimento aqui, vamos ouvir aqui, tentar entender o que realmente está acontecendo neste momento aqui no Plenário. A população é exaltada, neste momento chega a Guarda Municipal para dar condições aos vereadores de trabalhar de maneira ordeira, de maneira clara. Rodrigo, o que está havendo afinal? Sei, sei, o que está havendo? É esperar. Essa manifestação. O presidente está fazendo, mais uma vez, uma arbitrariedade. Manobra? Manobra, está sem condição isso aqui. Qual será a pulsa dos vereadores agora? Sei, vamos esperar aqui para ver o que vai acontecer. O desentendimento que o vereador, o Primeiro Secretário Reginaldo do PT, está articulando ali com o Procurador? Por que está errado? Por que está errado? Está infringindo o regimento? Olha, a discussão agora com o vereador Luiz da Informete. Clima muito tenso, clima muito tenso aqui na Câmara. Olha, Luciano, olha ali, agora a Guarda está desentendendo. Clima está fechando. Momento de muita atenção aqui na Câmara de Vereadores, aqui do município de Pacajus. Pedir ao pessoal que mantenha calma, mantenha calma, porque afinal de contas, né, o trabalho da Guarda está sendo realizado. Gente, o que está errado aí, Paulo? Oi? O que está errado aí? Não, o presidente, no seu ato da lei, ele está certo, corretíssimo. Ele pode, juntamente com a decisão da juíza, ele deu o direito de ampla defesa pelos dois, Chiquinho. Isso é correto e certo. É aí, gente, é o manifesto, o pessoal aí se manifestando, a Guarda está aqui para dar total condições aos vereadores de exercer o seu papel. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, Luciano, vem cá, Luciano, vem cá, Luciano. Chega mais, chega mais. Olha, o desentendimento, desentendimento por parte do presidente com os demais vereadores. Clima tenso, muito tenso, aqui na Câmara de Vereadores do município de Pacajus. Pessoal entra, manifestantes, pessoal ligados. Está aí, ó, o Júnior Soares tenta conter, o pessoal tenta conter os ânimos, mas a grande verdade é que o clima está tenso, muito tenso. Daqui a pouco o Júnior, olha, o Júnior disse que daqui a pouquinho se manifesta para falar com a imprensa, mas a grande verdade é que é um momento que eu, sinceramente, não gostaria de estar presenciando. Um desentendimento, um desentendimento, podemos falar, generalizado, aqui na Câmara de Vereadores do município de Pacajus. Vereadores tranquilos, né? Vereador Reginaldo chama, a guarda contém os manifestantes, Júnior conversa com o Fadinho, ali o Rodrigo do Auri conversa com o vereador Reginaldo Benício. O Júnior, neste momento, o presidente pedindo para que os manifestantes se contenham, se comportem de maneira calma, tranquila. Vamos aguardar como fica esse desfecho aí, como fica o desfecho aqui neste momento. Pessoal tentando manter a calma. O presidente Júnior Chaves conversa com o Antônio Tomoura, que é o secretário da Casa. A ata está sendo, digamos, confeccionada. Logo em seguida, os vereadores terão que assinar. A verdade é essa. Alguns vereadores no clima tenso, outros vereadores... Didão, lamentava-se tudo como essa, né, Didão? É, Chico Neto, com certeza. O clima esquentou, todo mundo está com nervo à flor da pele. De certa forma, é um pouco compreensível, mas não aceitável, né? Mas a gente está se acalmando aqui e vamos tentar resolver da melhor maneira possível. Eu acho que tem que ter o bom senso e a calma acima de tudo, né? Com certeza. O diálogo tem que ter, né, são parlamentares, vereadores. O público tem o direito de se manifestar, mas também dentro da legalidade, dentro do respeito também. Cada um defender o seu lado, cada um defender o seu ponto de vista, aquilo que acha que é correto. É exatamente isso que nós temos que fazer, né? Chegou agora o mandato da justiça e o presidente decidiu acatar também da mesma forma. E vamos ver como é que vai resolver toda essa situação. Eu te pergunto, Didão, estava sendo esperado já um clima como esse? O clima, pelo... O clima da cidade em si, estava se esperando sim. Isso aqui não está acontecendo nada daquilo que imaginávamos que poderia acontecer. Mas o fato é que nós, quanto vereadores, não podemos nos furtar do nosso papel, nos furtar daquilo que nos foi confiado. Então nós temos que... Nós temos que tratar essas coisas com o mais calma possível, com o mais responsabilidade possível, para que tudo possa ocorrer dentro da normalidade. O presidente está indo no trâmite legal? Chico Neto, a presidência, ela tem muitos poderes, né? Então, assim, de cara agora eu não posso lhe dizer. A juíza pediu para tirar, né, de pauta um processo, e aí ele decidiu acompanhar, também acompanhando o parecer da juíza. Se é legal ou não, isso nós vamos ver que no decorrer tem a... Os advogados da casa, da Câmara Municipal, para analisar todo esse processo. Enfim, mas o importante é que se fique no âmbito da discussão, no âmbito do diálogo, no âmbito da conversa, que é para que possa se entender o quanto mais sensato possível. Tranquilo, Cássio? Tranquilo, tranquilo. Chico Neto, nós estamos aqui fazendo o nosso papel, né? Eu acho que a população de Paracajus está ciente, que é o papel do vereador, né? Se neste caso, dentro de algum processo, alguma coisa que venha a fazer o nosso papel, nós estamos sim, o Cássio está preparado para resolver a situação, para analisar, não para fanatizar, não para, não sei, uma torcida que Flamengo e o Vasco da Gamba, né? Uma final da Copa. Virou isso. Virou isso, acho que não pode acontecer nisso. Eu, Cássio, estou tranquilo, consciente, né? Não estou com paixão por ninguém. Quando me deram o prazer de ser vereador de Paracajus, porque nós temos que fazer o nosso papel, eu acho que o que está acontecendo aqui, Paracajus está perdendo muito com isso, né? E nós temos que resolver, né? Sem dúvida, turma, muita gente fala, Cássio, é o seu posamento, mas nós não se afurtemos do nosso papel de vereador de Paracajus. Isso é a minha mensagem para toda a população de Paracajus. Obrigado, vereador Cássio. E o clima continua, nesse momento, sendo, digamos, como é que eu vou dizer, sendo preparada a ata da sessão. E com certeza, nós aguardamos, nós estamos aguardando, tentar chegar mais gente aqui, tentar chegar mais demais vereadores. Elânia, como é que você vê uma situação como essa, Elânia? Lamentável para a própria Câmara em si, né? É, com certeza. É uma situação lamentável, nós estávamos aqui para dar continuidade ao processo, mas o presidente determinou, estamos aqui esperando novas decisões para ver como é que nós vamos proceder com o processo. Parece que o destino de Paracajus virou assim como uma equipe de futebol, um tosse para um, outro tosse para o outro, e não é bem assim, né? É, e eu lamento muito, porque só quem pede com isso é a cidade. Infelizmente, só quem pede com isso é a cidade. Mas, Isaldi, clima tenso, mas eu acho que manter a tranquilidade nesse momento é o mais importante. Ah, com certeza. Isso aí é mais uma carta na manga do presidente, se ele faz isso é porque ele tem, acha que tem o direito dele, então deve usar. Não tira a razão dele, não. Vamos ver o que é que dá daqui para frente, né? Aguardar aqui, né? Aguardar, estamos tranquilos. Vamos ver aqui, fazendo essa panorama aqui com os demais vereadores, Faguinho conversa com os amigos aqui. Faguinho, Faguinho, é uma situação tensa, mas que o vereador não pode se eximir do seu papel, que é defender os interesses do povo. Certeza, eu esperaria hoje, eu tinha um posicionamento com relação às duas matérias e a justiça, por decisão dela, quem somos nós para ir contra ela, pediu que viesse apenas uma matéria e o presidente, por prerrogativa dele, tirou de pauta. Então, pela segunda vez, eu respeito tanto a justiça como a interrogação aqui do presidente, mas pela segunda vez ele retira as matérias e fica no vácuo, nós vereadores, de não podermos fazer o nosso papel de votar, de esplanar a nossa situação, de dar o nosso discurso por algum posicionamento. Então, mais uma vez, eu me sinto nesse momento de terem me tirado do direito de me expor perante a sociedade. Então, nesse momento, o que eu posso falar é que eu tinha meu posicionamento e ia me posicionar. Infelizmente, mais uma vez, ele tirou de pauta e eu, na minha pessoa, nesse momento, eu não posso fazer nada e acredito que quanto mais esse negócio ficar embromando, enrolando, só quem perde é a população de Pacajus, só quem perde é o povo. Então, está na hora de a gente realmente ter maturidade suficiente para resolver essa situação, de um lado ou do outro, deixar o coração de lado, deixar as pendências políticas, partido A, partido B e pensar no povo de Pacajus, que é o mais importante. Acho que é importante salientar que toda uma situação dessa traz um desgaste grande para o município. Com certeza, sem dúvida, a incerteza para dentro da cidade, fica aí os gestores sem poder, as empresas sem querer trabalhar, sem querer licitar, sem querer participar de nada por conta de ter medo de não receber os seus pagamentos. Então, com isso, quem perde é o povo. Falta medicamento, faltam algumas coisas básicas para o município, para o povo. Eles acabam perdendo por falta que os credores não tenham a certeza e a confiabilidade de poder negociar nada com o município de Pacajus. Então, é triste o que está passando. Eu fico triste por ser vereador de primeiro mandato e estar enfrentando um ano tão conturbado. Ou seja, em momento algum povo cobra da gente, mas o que nós podemos fazer numa situação dessa? Prefeito afastado, o outro entrou, não sabe se fica. E com isso, quem perde é nós, que não conseguimos desempenhar o nosso papel como vereador. E, infelizmente, ficamos aqui nessa briga com a justiça. A justiça se manifesta, se posiciona, tem um rito. Chega aqui o presidente, não acata, não acata. E aí a gente fica nesse meio, o fogo cruzado. E quer queira ou que não? Isso, tudo que aconteceu no Pacajus, respingue em nós, vereador. E eu me sinto, nesse momento, prejudicado por querer ver o nosso município crescer, por querer ver o nosso município desenvolver. E algumas melhorias, e eu fico nesse momento, eu me sinto travado. Para onde eu vou, eu me sinto hoje, praticamente, um vereador cego no meio do deserto, não sabe para onde correr. Obrigado, Faguinho, pelas informações. Quem quer conversar com o Jair? Jair, eu acho que nesse momento é manter a tranquilidade, né? É manter a tranquilidade, manter a ordem, fazer da forma juridicamente correta. Entrou um mandado de segurança aqui nesta casa, na qual fala que deve ser retirada da ordem do dia de hoje a denúncia contra o prefeito Flanque José Amaral Chaves, devido a algumas questões jurídicas, mas em nenhum momento fala da retirada de pauta da denúncia contra o então prefeito Bruno Figueiredo. E há essa discordância aqui na casa neste momento, pois nós vereadores, alguns de nós, não concordamos com a retirada da denúncia, porque não devemos deixar essa situação continuar se prolongando no nosso município, dando instabilidade política. Queremos votar, queremos dar a nossa decisão, se sim ou se de não, Mas estamos aqui nesse debate, nessa augusta casa, e estamos aqui para ver qual vai ser a decisão que vai ser tomada. Mas cada um de nós pode crer, pacajunenses, que a nossa decisão é, no nosso entendimento, a decisão para que o nosso município de Pacajuns continue avançando, continue, venha voltar a crescer, a decisão que vem a fazer o nosso pacajunense se desenvolver, pois quem mais perde com tudo isso, Chico Neto, não é a Câmara, não é Prefeito A ou Prefeito B, mas sim a população pacajunense, da qual falta os recursos necessários no hospital, falta uma pista de boa qualidade, falta atendimentos básicos à população pacajunense. Desde já, nós vereadores, nosso intuito é, quanto antes, resolver essa situação, para que a população pacajunense não venha continuar sofrendo com essa situação, que hoje se passa aqui na Câmara de Vereadores de Pacajuns. Desde já, um abraço fraterno a toda a população de Pacajuns, um abraço a Alex Montenegro, um abraço a sua amiga aqui, Chico Neto, que sempre está aqui acompanhando. Está aí, gente, o Jair do Simval, ele que conversa com a nossa equipe, neste momento, vocês observam ali, naquela sala, estão ali, procurador, alguns vereadores, o presidente da Câmara, Tino, passando por aqui, o prefeito de Cascavel, e assim, a gente aguarda, a modidão entrando ali, procurador, presidente, primeiro secretário, enfim, essa indefinição, esse impasse, que já chegou a estar bem mais aflorado, mas que agora, graças a Deus, a situação, digamos, apaziguou um pouco, mas que o clima de tensão continua, e a gente está aqui. A gente está aqui cobrindo todo esse fato lamentável, aqui no plenário, 23 de maio, na Câmara de Vereadores do município de Pacajuns. Vamos conversar aqui com o presidente da Câmara, Júnior Chaves, pedi até aos amigos da imprensa, vamos ouvir aqui o presidente Júnior Chaves. Estamos, neste momento, suspendemos a sessão, para que seja feita a ata, logo após a ata vai ser lida, colocada em votação, e logo após encerrada. O que é que aconteceu? 14 vereadores convocaram a sessão extraordinária, baseada no regimento interno, artigo 67, e a lei orgânica. É um fato, é um direito, para que fossem apreciadas duas denúncias, contra o Flanque e contra o Bruno Figueiredo. E, mediante essas denúncias, as mesmas estão passando por um rito nesta casa, através de um parecer opinativo da procuradoria, e através de um despacho da presidência em relação a este parecer. E o que acontece? O que acontece é que, mediante essa extraordinária, houve o que? Uma antecipação, um atropelamento no rito do que estava acontecendo na casa, com muita tranquilidade, com muita transparência e com começo, meio e fim. E hoje, fui surpreendido pelo oficial de justiça aqui nesta Augusta Casa Legislativa, hoje, por volta das 8 horas e 50 minutos da manhã, onde a doutora Rissi Lopes Figueiredo, mandou retirar da ordem do dia, a denúncia contra o senhor Flanque José Amaral Chaves, para que a Câmara possa apresentar esclarecimentos que forem necessários. E que, mediante essa posição da doutora Rissi Lopes, o presidente desta casa tomou como referência esta posição e retirou a do Bruno. Por quê? Porque a denúncia contra o Bruno segue no mesmo ritmo da denúncia contra o Flanque. notificar os denunciantes para trazer a documentação com firma reconhecida. Logo após, notificar os denunciados para que apresente a defesa. Então, todo o rito está acontecendo. Os denunciantes já foram notificados, já trouxeram a denúncia com firma reconhecida. Os denunciados já se deram por notificado aqui nesta casa, durante esta semana. E que agora estamos aguardando o prazo dos 10 dias, para que os mesmos possam trazer as referidas defesas. E se baseando em posicionamentos reais e objetivos, como a lei orgânica do nosso município, Chico Neto, o regimento interno desta casa, a Constituição Federal e a lei federal. Julio, eu te pergunto, como é que você vê o posicionamento de alguns vereadores na questão de discordar com esse posicionamento? O posicionamento são deles. Está aí a justiça para que eles possam questionar. E quero dizer que vejo isso com total tranquilidade, com total imparcialidade. É um direito. Agora, as prerrogativas do presidente têm que serem respeitadas. Julio, aniversário de grego isso aí. Em plena sessão, você é aniversariando e pegando um bucho desse. Isso é até mais tranquilo, Chico Neto. 31 anos de idade, graças a Deus. Muita paz, saúde, né? Que tudo dê certo. Estou desejando para mim, né, Chico? Claro. Muita tranquilidade, equilíbrio. Isso é importante, certo? É um momento histórico na nossa política de Pacajus. Eu, como presidente dessa casa, estou vivenciando esses posicionamentos. Mas quero dizer que estou tranquilo, cabeça erguida. Confio nos meus assessores, confio nos servidores da Câmara, confio nos vereadores, que são amigos, irmãos e colegas, que têm feito realmente um determinado trabalho importante e posicionamentos reais e dizer que a Casa do Legislativo, a Câmara Municipal de Pacajus, tem realmente feito o seu papel, com muita tranquilidade. Naquele momento ali, discussão mais acirrada com o primeiro secretário, Reginaldo. Eu acho que faz parte, né, Júlio? A questão não é nem a discussão. O Reginaldo é um vereador tranquilo, super preparado, conhece muito bem o regimento, conhece muito bem a lei orgânica, tem feito um brilhante trabalho nesta secretaria. E quero dizer que é o momento, mas não foi discussão, nada disso. Foi só um entendimento de como é que seria ser feito o procedimento. Ele pediu para ver o mandato de notificação, certo? Então, está tranquilo, já estão ali já preparando a ata para que a gente vote, aprove, né? E dá tranquilidade à população e dizer que todo o rito processual será realizado com começo, meio e fim. O pessoal se manifestaram ali, invadiram, mas é normal também. Eu acho que essa indecisão, essa impasse aqui no município é ruim para o município. É ruim, porque enquanto não se decidir todos esses posicionamentos, fica aí esse entrave no nosso município de Pacaí. Mas vai dar tudo certo. É como diz aquela música, vai dar tudo certo. O aniversário é hoje, mas você ganhou o presente antecipado, foi o nascimento do seu filho Júnior. Ah, o José Neto, com certeza. Está o Neto ali. Está tranquilo, está com saúde, a mamãe triste também está bem, com tranquilidade. Só aqueles probleminhas rotineiros mesmo, mas isso é normal de toda criança recém-nascida. Mas quero dizer que está tudo tranquilo, tudo sob controle. Obrigado, Júnior. Parabéns. Valeu, Chico. Um abraço. Um abraço, Alex. Um abraço a todos os telespectadores. Um abraço. 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 Um Legenda por Sônia Ruberti